Está falando sobre Alckmin e Lula, será que essa parceria vai sair? Coloca para mim na tela aqui a imagem de Alckmin ontem, lá nas centrais sindicais. Enche a tela aí para mim, olha lá, o Alckmin está ali no fundo, ele foi convidado para ir para essa reunião com as centrais sindicais, representantes de quatro centrais sindicais participaram, Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores, Central dos Trabalhadores do Brasil e Nova Central. Nessa reunião, Alckmin disse que se preparou para concorrer ao governo de São Paulo e que estaria em primeiro lugar nas pesquisas, porém, afirmou que, abre aspas, surgiu a hipótese federal e que está aberta ao diálogo. Ele indicou ainda que a decisão vai depender das circunstâncias políticas e que deve ser tomada até o início de 2022. Eu queria, claro, passar essa bola aí para o nosso comentarista de política, que já vai chegando por aqui.